Fiz um negócio da China, eu comprei uma boiada Paguei com cheque sem fundo, preparei minha embruiada Fazendeiro muito vivo, morou na minha jogada A polícia me deixou 15 dias na gelada Eu não sei por que razão, não tava fazendo nada A filha do meu vizinho, uma garota mimada Marquei encontro com ela, ela topou a parada O véio quebrou nós dois, querendo me dar pancada O véio quis me bater, mas ela foi camarada Por que bater no mocinho, se não tá fazendo nada? Não gosto de trabalhar, gosto da vida forgada Em casa tinha de tudo, até roupa bem passada Meus irmãos que trabalhavam, fez uma encrencada Nada, me puseram e eu na rua, tô dormindo na carçada Veja só que judiação, eu não tava fazendo nada Namorei uma menina, até altas madrugada De um certo tempo pra cá, ela tá desconfiada Marquei encontro, ela não vai, eu vou na hora marcada Tá fazendo quinze dias que ela tá dando mancada Tô sorteiro e tô forgado e não tô fazendo nada